Pumas pede 25 milhões de reais de indenização a Daniel Alves. As medidas foram tomadas no dia 20 de janeiro, data da prisão provisória de Daniel Alves. Inscreva-se no canal e ative o sininho. O Pumas exige do jogador Daniel Alves uma indenização de 25,5 milhões de reais, o equivalente a 5 milhões de dólares. A indenização seria em função da quebra dos termos de comportamento presentes no contrato assinado por ele em julho de 2022. A equipe que Daniel Alves defendia, até ser preso provisoriamente acusado de agressão sexual, fez o pedido de indenização no mesmo dia do desligamento do atleta. As medidas foram tomadas no dia 20 de janeiro, data da prisão provisória de Daniel Alves. A diretoria do clube mexicano enviou um e-mail a Daniel Alves anunciando a rescisão do contrato e o notificando sobre o pedido de indenização. A demissão foi anunciada naquele mesmo dia pelo presidente do Pumas, Leopoldo Silva. O pedido de indenização estava anexo ao mesmo e-mail, mas não foi levado a público. Em tenda, no documento, o Pumas usa o contrato assinado com Daniel Alves para argumentar sobre a rescisão do contrato e a cobrança da indenização milionária. No contrato de trabalho, há cláusulas que penalizam o envolvimento em casos de doping, em qualquer escândalo que se torne público ou em qualquer ato que seja considerado crime na legislação do país em que tem acontecido. No e-mail, o clube considera que o caso de Daniel Alves se enquadra no terceiro tipo e por isso exige uma compensação financeira. Devido a gravíssimos descumprimentos do jogador, nos termos dispostos nas cláusulas 14ª e 15ª do contrato, o jogador está de forma irremediável obrigado a ressarcir o clube com o pagamento da indenização prevista na cláusula 15ª do contrato. Na quantia de 5 milhões dólares, 5 milhões de dólares americanos, líquidos, ou seja, livres de qualquer imposto ou retenção. Ainda no e-mail assinado pelo advogado do clube mexicano, o Pumas afirma que se reserva o direito de executar todas e quaisquer ações diante da FIFA e, ou em qualquer outra jurisdição pertinente e competente para reclamar a indenização, que foi pactuada nos termos da cláusula 15ª do contrato. As informações são do site Bocão News. Deixe seu like e obrigado!